Fala rapaziada do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Rapaziada, hoje eu venho compartilhar com vocês um peixe que eu adquiri, que eu queria muito, mas antes de estar falando para vocês qual o peixe que é, eu quero pedir vocês para estar se inscrevendo, compartilhando e comentando, que isso é muito importante para a gente estar se interagindo, apesar de ter bastante inscrito aí que comenta, troca ideia comigo aí, né? E com o Gustavo, mas isso é muito importante para o nosso canal estar crescendo a cada dia a mais, beleza? Então vamos lá. O peixe que eu adquiri, né? Hoje, é o Faca Ghost. Estava querendo muito achar esse peixe e é muito difícil, né rapaziada? Achar um peixe de padrão top, né? Igual eu achei e no tamanho já que eu posso trazer e colocar já no principal. Conseguiu aí uma Faca Ghost, né? Com o nosso amigo Roque. A faca está com seus 30 centímetros, está muito bonita, saudável, né? E eu vou estar indo lá pegar hoje com ele. Daqui a pouco eu vou lá, vou pegar, vou trazer, vou acrimatar, vou mostrar passo a passo para vocês aí no vídeo aí. E eu estou muito feliz e queria que vocês soubessem aí comigo aí o peixe que eu adquiri. Coloquei esse tronco aqui também, né? Tá aí, já tratei dele, mas ele ainda está boiando, aí deixei ele no aquário já para ir adaptando com os peixes aí, né? Porque os peixes ficaram assustados no dia que eu coloquei. Mas já já ele vai afundar e eu vou botar ele no lugar certo aqui com o neote bacana para estar mostrando para vocês ele também, beleza? Então, vamos embora para o vídeo, parar de enrolação e vamos lá buscar a Faca. Valeu, rapaziada! Obrigado! Vamos junto! Fala, rapaziada! Chegamos aqui agora na casa do Rock, né, Rock? Mais uma vez, mais uma história. Apesar de que ontem, né? Ontem nós já mexemos nos negócios aí, né? Depois a gente vai mostrar para vocês. É, isso aí, isso aí é surpresa. Isso aí é esse ano, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos estar levando o que hoje aqui, Rock? A Faca Goste, o Dandinho, mais uma obra de arte para o Maravilhão. É, para completar a coleção, para completar a coleção você vai ficar faltando a Royal, mas a Royal não bota não. Eu queria levar mais uns três peixes para ele, mas ele não quer, ele está correndo. Vamos para a Faca Goste mesmo. Esses três peixes aí, galera, está à venda. Depois ele vai falar para vocês, aí eu falo também qual peixe que ele vai vender. Se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato aí, né, Rock? Beleza! Peixinho no preço top e saudável. Valeu, rapaziada! Então vamos pegar agora aqui a Faca aqui, para a gente estar levando lá para casa. Valeu? Tamo junto! E aí, rapaziada, vou estar filmando aqui agora para vocês ela. Olha lá, ó. Onde está? Está muito bonita. Olha só. Faquinha top. Está levando para estar soltando lá no meu aquário agora, junto com as outras duas que eu tenho. Com a Golden e com a Palhaço. Está bonita. Olha o monstro. Não dá nem para pegar na câmera toda, né, Rock? Mas está aí, ó. O Rock vai estar vendendo aí três tucunaré, né, Rock? Padrão top. Um deve estar com 30 e pouco, outro com 40 centímetros. Mas top. Está aí, rapaziada. Vamos estar pegando ela aqui agora. Olha aí. Aquário do homem. Depois a gente vai ter que gravar esse aquário aí detalhadamente para vocês aí. Valeu? Bora lá pegar ela. Aí, o Rock vai estar pegando agora aí. Vamos ver se ele é bom pescador mesmo. Já saiu dois peixes daí agora pouco, né, Rock? Ele tem cinco minutos. É. Aqui agora virou o bazar do Rock. Aí, pegou rapidinho, rapaziada. Olha só. A patroa que gosta dessa molhadeira aí, né? É bem grande, ó. Toto, vai fazer... Show de bola. Está com mais de um palma. É, está bem grande. Está com uns 33 centímetros. Top. Está tampando aqui agora e está levando. Valeu. Galera, galera. Cheguei aqui em casa. Já estou acrimatando aqui, ó. Olha o tamanho dela. Vou estar medindo aqui agora aqui para passar para vocês o tamanho dela também. Beleza? Mas eu estou com a tampa fechada aqui, rapaziada. Que ela está querendo pular aqui do isopor. Aí eu vou acrimatando com calma. E depois eu mostro ela no meu aquário principal aqui para vocês. Valeu. Aí, rapaziada. Soltei ela no aquário, né? Tem um... Uma hora mais ou menos atrás. Esperei ela... Acabar um pouco o estresse dela, né? Para estar mostrando aí para vocês ela mais... Mais detalhadamente. Não sei se dá para ver aí, ó. Ela tem umas bolas... Que... Quase não dá para ver. Ó, de longe você... Se eu olhar você não vê. Mas ela tem. E muito top, rapaziada. Muito top essa faca. Estava procurando ela já há um tempo, né? E é difícil achar desse tamanho. Eu dei sorte. Mas é muito bonita. Ela tem um pequeno detalhe embaixo ali, ó. Da boca ali. Mas isso para mim não altera nada não. Está muito bonita. Saudável. Está aí junto com as outras aí, ó. Top demais. Aí para fechar, né? O faqueiro aí só está faltando agora a Royal. Mas a Royal eu não... Não interessa pegar não. Para mim... Está top essas três aí juntas. E eu estou gostando demais. Espero que vocês também... Tenham gostado do vídeo aí, né? Estou muito satisfeito. E é isso aí. Agradecer ao nosso amigo Rock aí por ter passado ela para a gente aí também, né? Está aí, ó. Esse tronco aí eu botei, né? Bem grande esse tronco. Coloquei ele, mas ele ainda está frutuando. Daqui uns dias ele vai entrar no lugar dele certo. Vou estar botando a planta também aí. Está aí, ó. Boca de jacaré, polipteros. 100% primitivo do meu aquário, rapaziada. Tem mais polipteros aqui, ó. Tem bastante peixe aí, ó. Aí a quantidade de polipteros. Tem ela. As facas aí, ó. Boca de jacaré. Tem uma pequena aruanã ali. Está aí, ó. Lá atrás, lá no cantinho, tem um datinoide. Tem uma megalodora bem grande lá, ó. Está aí, ó. Isso aí é minha fauna. Muito top. Daqui uns dias também vou estar trazendo a tampa que foi para revisão. Vai estar botando ali em cima aí. E botando as lâmpadas para funcionar legal. Aí vai ficar show. Beleza, rapaziada? Obrigado por assistir até agora. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe, comente. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E aquele abraço. Valeu. Tchau, tchau